Salve, salve rapaziada, tá tirando a dúvida um pessoal aí Aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês Meu, foi o seguinte, meu controle do alarme do meu carro deu problema Só que aí você vai pegar a chave, a chave tem o controle do alarme Meu controle não tá funcionando, ó, meu controle não tá funcionando Aí você vai trancar a porta do carro Você vê aqui, ó, fechou na chave e trancou a do motorista Só que as portas traseiras ficam abertas Tanto de um lado como do outro, as portas ficam abertas Aí muita gente, eu pesquisei como é que faz Eu olhei no manual, no manual não consegui achar Aí vou tá mostrando pra vocês como é que é o jeito de trancar as portas desse carro Sem o controle do alarme E ele também desse jeito, você trancou no alarme do carro também, ó Vou tá aqui abrindo a porta aqui, ó Abri a porta, você vai vir aqui no painel do carro Tem um botãozinho de tranca aqui, ó De travar as portas Você vai dar um toque Ele travou, destravou Você vai dar mais um toque e segurar Guarda um pouquinho Travou as portas, tá vendo? E acionou o alarme Você pode vir aqui e fechar a porta, ó Fechou a porta Pode ver, ó Todas trancadas as portas Todas trancadas as portas E quando for abrir a porta, ele vai disparar o alarme Você vem e abriu a porta normal Na hora que você abrir a porta, ele vai contar 3 a 4 segundos Aí você vai ter que pôr a chave no contato Virar o contato pra ele desligar o alarme Vou deixar o alarme disparar pra vocês verem Ó, abri a porta Vou pôr a chave no contato No momento que ele disparar o alarme, ó Despara o alarme Liguei o contato, ó Pode ver, ó Desligou o alarme e destravou as portas Entendeu? E também aconteceu comigo A problema Pensei que tá trancando as 4 portas Como fui ver, tá trancando só as portas Só uma porta Só o carro tá ficando aberto Se qualquer dúvida aí, ó Deixa o seu like Se inscreva no canal aí, ó Valeu, galera